Eu vou no teu, depois tu vai no meu Eu boto no teu, tu bota no meu Eu tiro no teu, tu pira no meu Gente, é o seguinte Viu o vídeo aqui, ó Senhora? Senhora? O vídeozão hoje, que é o vlogzão Tô sedentário ainda Do aniversário da Carla Você se prepara que agora eu vou lavar O relâmpago marquinha aqui E ó, temos uma ajudante hoje A K-pop Então, eu vou lavar agora aqui, porque Depois tem que andar buscar ela, então Comprar meu fone Cara, essa menina só dá multa, velho Multas Então, bora Oi gente, cara do homem Cansado E ó meu zóio Não sei se vocês estão vendo a diferença Tá me mandando mensagem Ó o zóio do homem, como que tá Ó Gente, eu finalizei agora o carro Minha mãe ainda me botou pra lavar a garagem, moleque Então ó, esgotadão 100% Mas aniversário da gata Eu tenho que tá Mil por cento Eu não darei mil Eu não darei mil Mano, olha isso Eu tô parecendo um estrupício Mas então, gente Eu vou só tirar um pouquinho essa barba Mano, eu tô com uma cara de homem Do caralho, cara Olha isso É de no top Rapidinho, gente Pisar a barba Mil graus O cabineio tá bonito, gente Faz tempo que eu não corto assim Eu só vim atualizar vocês Que agora eu tô indo tomar banho E tô dando uma cagada Já já eu volto Rapidão 2 minutos 3, 4, 3, 2, 1 Uma hora depois Gente, gente Já tô pronto Arrumadinho Daquele jeitão É partitinho Nível da Borges Gente, só passei Pra dar uma enchida no pneu Uma calibrada Pra não ficar com uma milhão Então se prepara Que já já eu apareço na Borges E o conteúdo é pesado Ô, gente Ô, gente Eu atrapalho o vídeo dela Porque eu sou ruim Ah, na calcinha Calma aí Tô tentando, amor Olha como o aniversário A gente está indo Você tá com outra luz Bem Megan Fox Não tô Porque você é a luz Se eu fosse você Eu não comemorar Gente, ele encheu meu Ele encheu meu tênis Meu tênis Ele encheu meu Tá com as peitas aí Que tá vazando Ô, gente Eu tô triste Porque o carro Fez um barulho Eu não sei o que foi Eu tô em choque Só queria falar Isso, compartilhar Não sei Eu tô em choque Eu tô mais alta que você Com certeza Olha aqui, gente Que linda Olha pra mim Chumba, chumba, chumba Chumba, chumba Tá gravando Dá pra dar uma rodada Oi, gente Oi, gente Vem gravar aqui Apagou Mas não deu tempo Apagou Vai gravar aqui Vai lá pro The Story É, eu vou por aqui No The Story Eu deu tempo E aí, eu vou por aqui Como é que não? Como é que lava? Diz que você me ama O livro é espontânea a presença E aí família, você é louco, meu parceiro Agora, depois é bonito Ele tá, ele vai te revelar hoje Você vai se declarar pra mim? Se eu gostoso A pessoa chegou aqui, outra bonitona, bombada Agora não, desculpe Você vai se declarar pra mim Você vai se declarar pra mim É isso aí Mas você se bate aí Corre virou pir centimeter É essa foto, é o vale do ônibus Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Amor, bota para arregaçar. 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 Amor, bota para arregaçar.